Hi, Banzai está! Oh, Banzai? Banzai! Hey, stop! Oi, oh, why? Banzai! Que caralho está isso? Kill all the infidels, take one! Ah, pra que é que é bombita? É pra fazer cosplay de Giaza? Guit! I'm gonna get so commit, brother! Guit! Hello! Enjoy the game! Yes! Jihadim! Olá! Olá! Oi! Oi, Banzai! Olá! O que é que isto faz? Vem cá! Oi? É, mas eu sou um cão! Calma ao caralho! Vou lá pra ti! Tên, tên! 非常 qune Pedro! Vetnãm! Doem vai ser com bastante trecheada! Tentas e hesite no arremino! They should have killed this group. Cacúain killed me! Who killed me?? Um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco... Oh não! Eu matou o Kakuyn! Que grande flasso do olho! Que limba, olha! Isso também foi pro meio dos olhos, essa! Sim, é pra cá. Vou por um nariz. Eu tenho uma parada LGBT na minha arma. Kitchen! Kitchen! Caralho, tá... Tá meio foda. Fica quieta, caralho! Quieta, quieta! Fica quieta! Fica quieta! Fica quieta! Fica quieta! Jesus! Eu vou também. Porquê que este... snowman... é preto? Wow! Ah, tu disparaste contra o preto! Vamos tapar isto, não foi ninguém.